Lula conquistou mais um título na sua ânsia pelo poder, o de presidengue. Este é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Estado promover a miséria moral e financeira não é novidade. No entanto, o que mais chama a atenção é o modus operandi do governo petista. O PT nem tenta esconder o principal objetivo do governo. Por exemplo, no governo Lula III, o objetivo é conseguir o máximo de dinheiro possível no menor espaço de tempo. Mesmo com uma epidemia de dengue, Lula só está pensando como irá beneficiar os amigos. A população é só um efeito colateral no caminho do poder do PT. Para entender isso, vamos analisar como o governo anterior agiu. O então governo Bolsonaro enfrentou o vírus chinês sem saber o real potencial da doença. As primeiras informações que recebemos vieram do confiante e indubitável governo chinês. Nesse ponto, gostaria de deixar claro que lamentamos as mortes e nos solidarizamos com a dor de todos os familiares que perderam seus entes para uma doença que nunca deveria ter existido. Mas precisamos ser racionais aos fatos e o que se segue são pontos que demonstram a realidade. O isolamento social foi uma das primeiras medidas que a extrema imprensa propagou. A imprensa exigiu tal isolamento social baseado em quais artigos científicos, ou estudo clínico randomizado. Até hoje fica incógnita de quem chegou a essa conclusão. Entretanto, podemos deduzir que o Partido Comunista Chinês está por trás disso. Nas primeiras semanas em Wuhan, onde o vírus foi produzido, já haviam equipes de controle de epidemia com protocolos prontos. Eu sei que todos os países têm protocolos prontos para contaminação da água, propagação de vírus ou contaminação por bactéria. O que é questionado aqui é a velocidade de identificação do vírus e como já sabiam que se tratava de uma contaminação da mesma família da gripe? No Brasil, qual foi a resposta de Bolsonaro? O presidente estava aguardando mais informações antes de ordenar o trancafiamento de todos. Isso foi recebido pela extrema imprensa como um embate, onde só o lado deles estava certo, o lado dos ditadores. Não contentes, os iluminados queriam que o povo usasse máscara até dentro de casa. Pergunto novamente, com que base científica? Vários testes realizados por órgãos especializados comprovaram que somente máscaras do modelo N95 ou superior seriam eficazes contra o vírus chinês. No entanto, a extrema imprensa não se importava mais de quais besteiras falavam, pois não poderiam ter mais opinião dissonante. Neste ponto, qualquer um que pedisse uma mera justificativa seria taxado de negacionista. O Bolsonaro delegou aos governadores a definição dos protocolos de uso das máscaras. Isso foi recebido pela Turma do Bem como um tapa na cara. O presidente não seguiu o especialista cuidadosamente selecionado e parcial que ratifica todas as narrativas dos jornalistas? Foi o fim da picada para essa turma. E isso despertou a ira dos conglomerados de doutrinação, quero dizer, comunicação. Em resposta, fizeram um contador de casos confirmados de contaminação e de morte pelo vírus chinês. O circo chegou ao extremo onde a extrema imprensa ordenava que era preciso ter luvas descartáveis para trocar constantemente a cada toque em superfície. Além disso, deveria-se lavar todas as compras, inclusive os produtos de limpeza. Ou seja, era preciso lavar a embalagem do detergente com álcool em gel. O mais escabroso fato era a obrigação de testagem para o vírus chinês, que iria nos obrigar a fazer testes constantemente. Para quê? Se eu tivesse ou não um bichinho chinês, eu já estava em isolamento e usando máscara. Nessa altura, alguns setores já perceberam o rent-seeking, ou seja, aparentemente tinham um lobby para consumir certos produtos, que coincidentemente a China era a grande produtora. Imagine uma população do tamanho da do Brasil consumindo produtos descartáveis como se não houvesse amanhã, além de todos os insumos para realizar o teste de contaminação, entre outros, que são majoritariamente chineses. Isso faria bombar o PIB do nosso ursinho por chinês como nunca. Bolsonaro tinha todo o contexto para escravizar a população pelo medo, mas pelo contrário, ele deu liberdade na medida que o STF permitiu. Deixo claro que o Bolsonaro não é a melhor opção para o Brasil, mas dos males o menor. Prosseguindo, alguns governadores e prefeitos estavam sedentos pelo poder descomunal. Esses estavam dispostos a tudo, pelo bem da sociedade. No entanto, Bolsonaro foi pelo caminho contrário e permitiu a flexibilização da CLT. Assim, o empregador poderia cortar até 50% da jornada de trabalho e salário em prol de manter os empregos. Esses políticos que sempre encaixam um é para o bem da sociedade em uma frase ditatorial. Lembre-se que esse é o discurso de todo político querendo controlar você. O parasita estatal está preparado para te sacrificar, para salvar a sociedade. Neste processo, qualquer um que se opor é um mero obstáculo a ser superado. Lembra que mandaram soldar as portas de pequenos comércios? Você lembra dos fiscais multando pequenos comerciantes? Pois é, esses indivíduos eram um pequeno percalço no processo de é para o bem da sociedade. E quanto ao Lula? O presidengue Lula já acumulou 2 milhões de casos de dengue. Mas você viu algum contador de pessoas doentes ou de óbitos? Uai, parece que a imprensa está mansinha, não é mesmo? Ao contrário do vírus chinês, que escapou dos laboratórios de surpresa, a dengue é totalmente previsível. Ela sempre ocorre em determinado período do ano, por isso, antes de começar as épocas de chuva, a União e as unidades federativas reservam verbas para ações de prevenção. Qual é a diferença desse ano? Aparentemente, o presidengue não conseguiu todo o dinheiro que queria. Por isso, cortou onde ninguém percebe. Ou seja, nas ações preventivas. Lembre-se que entre o PT e o poder, você é um mero obstáculo. O que pode acontecer no máximo é você virar estatística. Bolsonaro foi criticado por atraso na aquisição de uma vacina que nem sequer estava pronta. Agora, com uma vacina para dengue já testada e aprovada pela Anvisa, o Lula não comprou. O fato é que uma vacina estrangeira não ajuda a companheirada. A produção da vacina nacional, que está há muito tempo prometida, não tem nenhuma perspectiva de ficar pronta. A esperança é que a produção desta vacina ajudará os amiguinhos do PT. Não duvido nada que o presidengue criará mais uma estatal somente para gerenciar essa vacina. Isso será a farra do boi. Terá cargo para todo mundo. Aposto que terá cargo de diretor do clipe de papel dessa estatal. A dengue já ceifou 600 vidas, mas a extrema imprensa já colocou o título de genocida no Lula? Parece que o Pix está caindo direitinho na conta, não é mesmo? Já os jornalistas do bem até hoje não abriram a caça às bruxas contra a ministra da Saúde, Nízia Trindade. A ministra à frente da pasta, que já acumula no currículo a crise humanitária dos Yanomamis, agora pode incluir a crise da dengue. No entanto, nada da excelentíssima ministra se pronunciar ou dar explicações. Acredito que ela espera que nós não fiquemos doentes para não atrapalhar os companheiros de usar os impostos de forma mais eficaz, como, por exemplo, com sofás e viagens. A cuidadora de idosos, conhecida como esbanja, conquistou seu lugar. Ela merece gastar. A Veja, por exemplo, está mais preocupada pela instrumentalização política da epidemia da dengue do que propriamente buscar respostas para sanar o problema. Onde nós vimos isso? Sim, com Bolsonaro na época do vírus chinês. A ministra afirmou que está disponível 1,5 bilhão de reais. No entanto, o montante aportado é de apenas 60 milhões de reais. Esse é o governo petista. Imagine qualquer outro político tentar tal estratégia sem molhar a mão da extrema imprensa. Anísia ainda afirmou que a vacina não resolverá a epidemia de dengue. Só o PT tem passe livre para fazer tal afirmação sem ser execrado e cancelado. É isso aí, meu amigo. Segure a carteira, pois o dinheiro do imposto sumiu. Obrigado aos assinantes da Cartinha da Democracia. O presidente está na conta de vocês. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Gordo da Coreia do Norte e Amarelão, escrito por megacosmos.com, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visiolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho